Alô família, querem saber de tudo que acontece com os famosos nacionais e internacionais? Pois se inscreva no canal Asan Juju para ficar a par de tudo. O link está na descrição do vídeo. SZ News, notícias de primeira. O Mascarado não tem medo de nada. O Mascarado, você tem o Mascarado aí na tela. Esse personagem é uma loucura. Só que... Só que... Só que... Só que o quê? O Mascarado. Aí o Mascarado não desapareceu. Não sumiu do mapa. O Mascarado existe. Está no ativo. Está a trabalhar. Próxima quarta-feira ele não vai desdecepcionar. Ele vai virar contigo. Com seus seguraços, com sua assistência, com seu mentor aqui que é o Fred, neste caso. Está não se preocupando com o Mascarado. O Mascarado, eu que dizia, fiquei um ano a preparar o Mascarado. Só algumas coisas. Nós queríamos acertar alguns pontos que nós estávamos fazendo. Esclarecer algumas coisas. Mas o Mascarado está no ativo. Esse personagem vê para ficar, não vê para desaparecer. Realmente vocês têm razão. E quando ficamos duas semanas, esse é o Mascarado. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom perceber que vocês... Vocês estão atentos em tudo que nós fazemos, em tudo que nós criamos. Você volta. Está bem? Dê aqui alguns comentários. Vem de volta. Ele volta com tudo. Você está aí, está aí. Meu Mascarado. Meu Mascarado. Ah, meu Mascarado. Eu gosto dessa Mascarado, né? Gosto dessa Mascarada. Você apareceu, Mascarado. Eu gosto dessa Mascarada. Ele volta. Não desapareceu. Não está fora do mapa. Está no ativo, Mascarado. Na primeira edição, nós notamos aí algumas lacunas. Nós tivemos só acertar alguns detalhes para que ele possa vir com tudo mesmo. Ok? Notamos aí alguns lacunas e nós quisemos acertar durante as duas, três semanas. Mas ele está no ativo. Olha! Quero agradecer a todos vocês, ok? Pode manter o fundo. Pode manter o fundo. Quero desagradecer. Pode manter esse. Esse. Pode desagradecer. Ah! Esse é o SOS Bifes. Já atualizei. 8, 2, 75, 40, 326. Está no ativo o número, está bem? 8, 2, 75, 40, 326. Quer fornecer bifes ao Mascarado? Fornece. Quer fornecer bifes ao Fred? Você pode fornecer. Esse número é exclusivamente para bifes. 8, 2, 75, 40, 300. Agora sim. Ah! Eu não sei o que é que se passa com este cantor. Eu não sei o que é que se passa com o Ivo Maé. O Ivo Maé está parecendo uma barata tonta. Mas, velho, eu te respeito muito. Você é o adulto. Mas, oh, Ivo Maé. Está desaparecendo uma barata tonta, mano. Hoje você diz isso. Amanhã você diz isso. Você está confundindo a cabeça dos moçambicanos, meu irmão. E agora uma publicação do Ivo Maé. Deixa-me só dizer que não é a primeira vez. Ele diz que vai deixar de cantar. O Ivo Maé, ali eu conheço o Maé lá. Ele já disse mais de 20 vezes que vai deixar de cantar. E voltou a cantar. Oh, bro, Maé, você já é um... E bem disse no seu texto que ele é pai de família. Ele é responsável, ele quer seguir outras coisas. Porque a música é um veneno. A música é droga e depois não dá dinheiro. Bro, para de dizer que você já não quer cantar, mano. Eu ouço essa história de Viva Maé que não quer cantar há mais de 15 anos. É mais velho, eu te respeito. Maé, se quer parar de cantar, para, não fala nada, não anuncia nada. Porque as pessoas não vão ter pênaltis. Eu não sei quando você anuncia, se as pessoas sensibilizarem, não votam. Bro, se você tomou a decisão de parar de cantar, meu irmão, cala, para e fica na tua. E graças a Deus você formou-se, não é advogado, tem formação, não é como alguns artistas que não tem formação, não é? Mas você, graças a Deus, é formado. Cara, eu adoro anunciar que você está parado de cantar. Você já anunciou muitas vezes, está parcial, vai parar, está todo, hoje diz isso, amanhã diz isso, amanhã diz isso, amanhã diz isso. Está confundindo um pouco, mano. Se quer parar, para, não avisa, sim ou não, é o correto ou não, não precisamos avisar que vai parar. Mas ele já deixou de cantar umas 50, 20 e mais vezes, não. Hoje vou parar de cantar, quando decida amanhã, não sei o que vai parar de cantar. Dois meses depois, volta com o rio. Olha, minha opinião, pessoal, eu te percebo, mãe, eu te percebo porque tu és um jovem talentoso. Tu és um talento, mãe, tu tens uma voz espetacular, realmente frustrante, quando a gente dá tudo de nós e não recebe nada dos outros. Mael, em algum momento eu já também começo a ficar preocupado, eu já posso pensar que você está ficando maluco. Eu entendo. É frustrante, Mael. Mael é um cantor que fez muito pela música, cantou muito, canta bem, mas infelizmente não é reconhecido. Não é reconhecido. Não está a ter ganho. Tens razão, Mael. Eu não sei se Mael tem casa própria. Tem, tem, né? Acho que tem. Mas são poucos artistas que têm casa própria. Realmente, Mael tem razão. É frustrante. Não é à toa que Mael toda hora está a dizer que já não quer cantar. Ele toda hora já não quer cantar, ele abandona a música. Toda hora está abandonado, por lá não abandona uma vez. Realmente é frustrante. Você dá tudo, dá gás, chega na hora de receber, você não é valorizado. Frustrante. Eu te entendo, Mael. Eu te entendo. É complicado quando a gente dá tudo de nós e não temos retorno. Sim ou não? Não é frustrante quando você dá sangue. Não, mas tem outro. É frustrante ou não é frustrante quando a gente dá sangue e todos não têm retorno? É por isso que como é que ele está aí? Todos os anos está dizendo que todos os anos abandonam a música, decidem que já não vai cantar. Este ano é diferente. Mais uma vez ele anuncia que já está fora da música. Mais uma vez ele anuncia que não quer mais cantar. Eu te entendo. Eu entendo, Mael. Eu nem lhe acredito. Eu nem lhe condeno. Tens tua razão, Mael. Tens tua razão. É frustrante. É muita incratidão. Com certeza é assim que você pense. Eu sou um excelente cantor, canto bem. Mas nunca estou valorizado. Nunca estou nos shows. Nunca estou nas campanhas. Nunca estou. O Mael, mano, foi banido de tudo. Mael, eu não vejo Mael em palcos, em campanhas. Não vejo em nada, Mael. Mael realmente foi banido de tudo. É realmente frustrante. Saber que eu sou um bom artista no meu país. Não participo em campanhas eleitorais. Não participo em nenhum... Não faço parte de uma marca de telefonia móvel. Não participo em grandes shows. Só participo no batido aí, tu. Mas canto bem. Mas não tenho retorno. É frustrante. Eu também ficaria eu mesmo revoltado. Fica revoltado, Mael. Talvez, desta vez, as pessoas vão lhe dar ouvido. Desta vez, as pessoas vão lhe dar atenção. E alguma coisa acontece. Mas, olha, Mael. Estou a pedir. Você não pode fazer isso aqui. Você já não quer cantar. Eu vou fazer voltar a cantar. Se que seja o último momento. Se quer deixar, deixa. Tá bom? Se você quer deixar, deixa. É para você se aproximar a cantar. Se você realmente quer abandonar a bandona. Mael. Se não te abolir, você não abandona. A nada. Por que tanto esforço? Gastar dinheiro, o pouco de dinheiro que você ganha com outras coisas para investir? Se não há valor da ação, abandona. Se não há valor da ação, abandona. Concordo contigo. Concordo contigo. Eu fico por aqui com a missão de sempre me fazer presente nas suas casas para levar até vocês o melhor do entretenimento. A minha missão é entretenimento. É tornar as suas tardes e noites de frente alegres, agitadas, infumadas. Com bate-papo, muito bifo, muita conversa. E muito bifo, muito bifo, muito bifo. Portanto, eu dou o máximo. Eu dou o meu máximo, ok? Quem me conhece sabe que eu dou o meu máximo. Eu dou o meu máximo. Ok?